Uma criança que cai na linha do trem e é salva segundos antes de ser atropelada. Olha, rapaz! O trem vem vindo, hein? A criança lá no trilho! O rapaz entra correndo, salva a criança! E ele também se livra do trem, ó! O vídeo de segurança da câmera da estação mostra o menino andando com um homem na plataforma. De repente, por conta de um desnível no chão, a criança cai no trilho. Em fração de segundos, o anjo da guarda aparece, é um funcionário, aparece correndo, consegue salvar o garoto antes dele ser atropelado pelo trem. Felizmente, ninguém se feriu. O servidor foi aplaudido, claro, pelos colegas, pelo ato de coragem. Esse caso aconteceu na Índia. Olha lá como, às vezes, você demorar a tomar uma decisão pode ser crucial. Olha lá! Você vê que a agilidade e coragem dele, se ele ficasse pensando lá, ó céus, ó vida, o trem vai atropelar a criança. Mas não! Ele se esforçou, né? Teve bom ânimo e obedeceu a vontade de Deus, que é fazer o bem, salvando o próximo. Olha lá, ó! Salvou a criança! E aí E aí E aí Obrigado.